O que é isso? Oi, meu bem. Eu queria te apresentar a nossa nova amiga, né? Eduarda. Eduarda, Sara, Kira. Eu vou saber o que você tá fazendo. O que eu tô fazendo? Eu tô arrumando minha mala aí, Eduardo. Você vai arrumar a mala? Virei palhaça agora. Você vai pra onde? Pra onde? Eu vou sair daqui. Pra onde? Pra onde não te interessa? Pera, deixa eu te contar uma coisa. Que eu acho que você não tá entendendo. Seu papai, sua mamãe, já partiu dessa pra meia, né? Ó, eu vou largar de conversa e o que eu posso pode fazer. Você está sendo preso por negação de imposto e bigamia. O que que isso é uma negação de imposto e bigamia? A gente teve acesso a uma documentação interna da sua empresa e você tá subedendo imposto, amigo. Então, é cadeia. E tudo que você fala lá vai ser usado contra você no tribunal? Ela vai trabalhar lá esses dias. Amor, o que tá acontecendo? Ela me ajudou a pegar todos esses documentos. O que? Isso. Você, Eduarda. Agora você vai ficar sozinho. Vai levantar sua voz. E a gente vai ficar com seu dinheiro. Não vai ficar assim, hein? Não vai ficar assim.